Música O governador José Ivo Sartori esteve em Santa Maria neste sábado onde visitou bairros atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias Dois caminhões da Defesa Civil do Estado com lonas, cobertores e alimentos já foram enviados ao município da região central Também agradecer a comunidade, as igrejas, o município, a Defesa Civil as escolas que também protagonizaram abrigo para as pessoas as associações de moradores que todos também contribuíram para diminuir o impacto do importúnio de todos A visita foi acompanhada pelo prefeito César Schirmer e prefeitos de Itaara, Ivorá, São João do Polesini e Jaguari Na próxima semana, um representante do Ministério da Integração deve vir ao Estado para avaliar os estragos Para que nas ações conjuntas entre o governo do Estado e o Ministério da Integração se possam resolver outros problemas que poderão ser encaminhados O secretário de transportes estará aqui conversando com todos os prefeitos para verificar e para ouvir todas as questões onde há prejuízo da infraestrutura mais acentuada Conforme a Defesa Civil, são 43 municípios e mais de 20 mil gaúchos afetados pelas chuvas Acesse o nosso site www.fema.org